Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre, meus amigos, hoje eu trago mais um vídeo de Mortal Kombat 11 pra vocês, porque galera, cada vez mais rumores aí, possíveis vazamentos tem saído na internet, e desta vez nós tivemos aí uma imagem do que poderá ser uma skin exclusiva do nosso querido Raiden, vocês vão entender daqui a pouquinho o que que tá acontecendo. Tivemos mais uma atualização lá no SteamDB, que é o banco de dados da Steam, onde nós temos ali o Mortal Kombat 11 para PC, eu vou mostrar pra vocês direitinho, daqui a pouco nós vamos especular um pouco sobre isso, e também uma postagem de um funcionário aí de uma loja muito conhecida por vocês, onde ele fala algumas coisas ali bem curiosas com relação ao que pode estar vindo pro jogo aí, mas antes de continuar, eu gostaria de repetir a você que tem Steam pra deixar o seu like aí embaixo aqui no canal, e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, cara, então a gente vai poder ficar esperto, e vem com a gente, por favor, não se esqueçam de deixar esse likezinho aí, porque é muito importante, impulsiona o nosso vídeo no YouTube, se inscreva no canal pra poder ajudar a gente a chegar nessa marca dos 50 mil inscritos, nós estamos nessa estrada, e ativem o sininho com todas as notificações, meus amigos, isso é muito importante, clica lá, ativem todas as notificações pra não perderem nenhum tipo de conteúdo aqui do canal, então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, o que que tá acontecendo, galera? Depois daquele vídeo que eu fiz falando com vocês sobre o Combat Pack 3, que possivelmente seria anunciado aí no mês de agosto, e teríamos personagem já saindo a partir do mês de setembro, foi liberado na internet aí, mais precisamente no Reddit, o que possivelmente é uma skin rara do Raiden, como eu tinha comentado com vocês no vídeo anterior aí, e eu vou mudar a perspectiva de tela aqui pra que vocês possam ver, e aí está, meus amigos, essa imagem, ela está desse jeito mesmo, um pouco borrada, eu tentei encontrar uma imagem com a resolução melhor, entendeu? Mas infelizmente eu não consegui encontrar, e como vocês podem ver aqui, nos dizeres ali diz, Raiden GameStop Powered Skin, ou seja, o personagem vai ganhar uma skin aí exclusiva da loja GameStop, que é bem conhecida aí entre os jogadores e tudo, eles costumam lá liberar alguns materiais com antecedência, até mesmo sem querer e tudo mais, mas isso daqui vai muito de encontro ao que eu comentei no vídeo anterior aí, sobre a gente ter uma skin única para o personagem, entendeu? E obviamente eu não vou afirmar aqui com 100% de certeza pra vocês que esse negócio é real, porque está borrado, eu prefiro esperar uma imagem com alta resolução mesmo, mas vejam só que nós temos ali de fato o Raiden, com a coloração bem diferente ali, com esse preto e vermelho nas roupas dele, e um pouco mais abaixo ali, vocês podem reparar, mesmo estando borrado, está escrito ali ó, Digital Code, entendeu? Que é o código digital, deve ser aqueles cartões que você compra, que vem um código dessa skin específica pra vocês ativarem no Mortal Kombat 11, então cara, isso daqui também pode ser um forte indício de que realmente vai acontecer, pode ser uma confirmação, aí do que a gente comentou naquele vídeo lá do Combat Pack 3, mas não para por aí meus amigos, além dessa skin do Raiden que foi liberada aqui, eu vou mudar a aba do Google Chrome pra que vocês possam ver aqui ó, no SteamDB, houve uma atualização de registro lá, como vocês sabem, o SteamDB, ele é um banco de dados aqui, dessa plataforma, e vez ou outra, a galera da Netherrealm, eles atualizam esses registros ali para o Mortal Kombat 11, que tem a sua versão no PC, a gente pode até ver ali ó, Eternal Clash Skin Pack, que é aquela lá do Scorpion do Mortal Kombat 9, do Sub-Zero do Deception e tudo mais, a história do Aftermath, Robocop, Shiva, Fujin, tá tudo aqui cara, a skin Tanks a Million de Unicade também tá aparecendo aqui, e nós tivemos esse SteamDB Unknown App aqui, atualizado ali de 6 horas, mas esse ali foi o momento que eles tiraram o print e colocaram no Reddit, tá? Já tem um pouco mais de tempo que isso foi atualizado, mas isso daqui cara, é um indício também, pode ser na verdade né, de que algo está chegando aí para o Mortal Kombat 11, seja um pacote de skin do Aftermath, que eles estão devendo pra gente até hoje, que eles disseram que ia ter, ou até mesmo um possível DLC novo que está vindo por aí cara, seja um personagem, ou vai virar o pacote completo com as DLCs que eles vão atualizar ali mesmo, e eles vão lançando de tempos em tempos né, dos meses que eu comentei lá nesse vídeo anterior, mas de fato esse negócio aqui é bastante interessante, eu acredito que no mês de agosto mesmo cara, a gente deve ter alguma atualização a respeito, eu espero que eles falem algo ainda nesse mês de julho cara, a gente está no dia 19, que é a data da gravação desse vídeo, e o Aftermath foi lançado no dia 26 de maio, então a gente já está sem conteúdo há muito tempo, eles precisam passar mais alguma coisa para a gente aí, porque o jogo está meio embaixo aí né cara, só com atualização de liga de combate e tudo mais, eles precisam trazer periodicamente conteúdos novos aí, poder deixar o jogo em alta, mas não para por aí meus amigos, porque tem uma outra postagem aqui no Reddit ainda, onde nós temos um texto que parece ser de um funcionário da GameStop, falando a respeito lá desses vazamentos e tudo mais, eu vou mudar aqui novamente a aba para que vocês possam ver, e aí está meus amigos, eu vou ler esse texto todo aqui para que vocês possam entender, e depois a gente discute um pouquinho, vamos lá ó, Olá a todos, eu sou um empregado da GameSpot, eu não sou gerente ou qualquer coisa, eu sou simplesmente o cara que faz o scan dos jogos, e dá a eles um recipiente, que deve ser postar ali na página do GameStop, a imagenzinha que ele faz o scan e tudo mais, entendeu? Pelo menos foi o que eu entendi, aí ele continua dizendo aqui o seguinte ó, eu tenho o péssimo hábito de vazar coisas que não foram anunciadas ainda, porque uma das coisas de se trabalhar na GameStop, é que algumas vezes nós vemos algumas coisas antes das outras pessoas, porque as empresas costumam mandar posters e propagandas, para que possamos promover seus jogos, e eles costumam fazer isso muito cedo, antes deles anunciarem um novo jogo ou qualquer outra coisa, então, já que eu não consigo manter minha boca fechada, nós recebemos alguns cartões cosméticos de Mortal Kombat hoje, eu não joguei um novo jogo, mas eu costumava jogar muito Mortal Kombat X e também alguns dos antigos, mas eu tenho certeza que essa coisa do Raiden, que seria esse cartão do Raiden, com uma skin exclusiva para o GameStop e tudo mais, é uma coisa nova, porque eu procurei online e eu não vi nada a respeito disso, portanto, se isso for alguma coisa que já está no game, me perdoem, a imagem da skin deveria estar anexada, isso é uma imagem que eu peguei lá do nosso sistema, e pelo que ele fala aqui, foi a única que eles subiram lá para o sistema ainda, para depois atualizar e divulgar para a galera, entendeu? E ele continua aqui falando o seguinte, meus amigos ó, nós também recebemos mais alguns posters bem legais que nós devemos subir logo, um deles é do Robocop, que eu nem sabia que estava no game, outro é de um cara com cabelo branco, e pensando em cabelo branco, eu lembro logo do Fujin, que está no Mortal Kombat 11, então pode ser alguma coisa relacionada, sei lá, a uma skin rara e única para ele, entendeu? Outros personagens que tem cabelo branco, eu consigo lembrar que do Mortal Kombat seria o Hotaru, que é aquele personagem lá do Reino da Ordem, que apareceu no Mortal Kombat Deception, se eu não me engano, e também o Shujinko, né, que é o personagem lá do Mortal Kombat Deception, que a gente acompanha a história dele no modo Conquest lá, que ele é o responsável por vencer o Onaga e tudo mais, mas eu acho que seja o Fujin mesmo, porque eu acredito que nenhum desses dois personagens vão vir para o jogo. Aí ele continua dizendo o seguinte, ó, um tem Liu Kang, e o mais interessante no final desse texto aqui, meus amigos, diz o seguinte, ó, e nós temos outros que possuem dois robôs, um vermelho e um amarelo, que são bem similares e eu não tenho certeza quanto ao nome deles, ou seja, pela descrição dele aqui nesse texto, se ele realmente está falando a verdade, é Cyrix e Sector, nesses cartões que ele deve ter recebido ali. Aí ele termina se despedindo ali, falando que isso é tudo que ele tem, e que ele nos vê novamente aí nas redes sociais, nos fóruns e tudo mais, se ele tiver mais alguma coisa para poder vazar aí com relação aos jogos das desenvolvedoras. Olha que cara safadinho, né, mano? Pois é, cara, depois daquele possível vazamento ali, daquele rumor sobre o Combat Pack 3, a gente viu lá que Cyrix e Sector estavam inclusos nesse pacote de personagens que viriam aí e serão supostamente anunciados no mês de agosto, nós temos aqui no texto desse cara mais indícios de que Cyrix e Sector podem sim estar vindo para o Mortal Kombat, o que não será surpresa para muitos. Como eu falei no vídeo anterior, eles já estão praticamente prontos para serem jogados ali dentro do game, né? Eu fico bem curioso de poder saber o que eles têm preparado para o Robocop, como ele disse aqui, que tem um pôster do personagem também, provavelmente deve ser uma skin própria. O cara do cabelo branco, como eu acabei de falar, deve ser o Fujin mesmo, que eles devem ter criado uma skin própria para o personagem também. E a outra aqui nós temos o Liu Kang, provavelmente deve ser a mesma coisa. Só lembrando, meus amigos, que nós vamos ter aquele evento, o DC Fandom, acontecendo agora no mês de agosto. Então, cara, pode ser que realmente nós tenhamos alguma novidade do Mortal Kombat 11 nesse evento específico, tá? Eu espero muito que eles anunciem algo já no mês de julho, porque como eu já disse muitas vezes aqui no canal, já faz tempo que nós estamos sem conteúdo, cara. A gente precisa de coisa nova, né, Daryl? Pelo amor de Deus. Mas só nos resta esperar aí, poder saber o que vai acontecer, meus amigos. E agora eu passo a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso que eu mostrei para vocês aqui com relação a essa skin do Raiden, feita pelo jeito especificamente para o site GameStop, com relação a esses outros cartões que ele diz ter ali do Robocop, do Liu Kang, do próprio Raiden, do Cyrix e do Sektor também. Tem essa atualização do SteamDB que aconteceu aí. O que vocês acham que pode ser aquilo ali? Se pode ser essa DLC que a gente está esperando tanto? Se pode ser algum pacote de skins? Eu vou adorar a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente, por favor, meus amigos, de deixar o seu likezinho aí embaixo, que isso ajuda a gente demais, impulsiona o nosso vídeo. Se inscrevam no canal para a gente poder chegar lá nos 50 mil inscritos e ativem o sininho com todas as notificações, beleza? Vou ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada para o pinho esquerdo e direita de cada um de vocês? Até mais e fomos!